A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver, Carlos Junior de Colima. E aí nós temos. Aí está preparado, senhoras e senhores. 5, 4, 3, 1. Aí, descanso de Carlos Junior de Colima. Vaya maneira de fazer uma grande na saída. Uma e outra vez. Aí está o jinete seguro. E confiável, muchachos. E apláudale. Apláudale. Apláudale, meu público. Vaya resparo. Vaya emocionada. Carlos Junior de Colima. Aí está, ele joga por o costado direito. Vaya maneira, chingado. Isso se merece. Aplausos e aplausos. Aplausos. Empezou. Aplausos. Váreaoa. Bárea porque o senhor. E faim компании dovos. Empezou. Eu falo com esta as novas pessoas. Aplausos... Aplausos. Aplausos. Qual a a... Aplausos. Aplausos. São, mapasas poções. e amigos de alzada se agarra de las de las argoias FUERTA agárrenselo que se los haga O tiene. Se lovea si señoras y el aplauso para los chichas ap depths ¡p teen! HVERA Vai, companheiro! Vai, reparo! Girem mais que você goste! E aplaude! Aplaude! Aplaude a meu público! Vai, senhora! Vai, senhora! Vai, senhora! O cliente merece o aplauso! O cliente merece o aplauso! Vai, reparo grande! Vai, reparo espectacular! Sim, senhores! Tentando de acomodarse bien Ya que Un mal paso puede provocar lesiones Muy serias Así que, en la vida, en la vida de los jinetes Así que Vamos a ver, churro Aplaude! 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 Aplauude! Aplausos! 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 A CIDADE NO BRASIL Um abraço! Um abraço do Espectador Público! 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 Um abraço do Espectador, galera! Um abraço do Espectador! Um abraço do Espectador Público! Uh air lãção recentemente sem Buen a A construção Boa noite! Senhoras e senhores, aí é o balão de Alcaripeo do Gervantes. Tremenda jogada, meu parceiro, como é virar-se de hoje? Hombre, excelente! A ver, quem tem as escolas de... El Chivo? Las Charras. Escola de Charras. Ah, Charras! El Charras que ven aqui com o Chivas. Atención senhores e senhores. El Chivo! El Chivo! Luna Coelho! Haciendo a los favores! Tremendo! Ay, amigo, amigo! El Chivo! El Chivo! Atención senhores e senhores. El Chivo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL